Música O Coro do Campus da UEL se apresenta hoje, a uma hora da tarde, no Saguão do Ambulatório de Especialidades do HU, antigo Hospital das Clínicas, na UEL. A apresentação marca o fim das atividades deste ano do coro. A regência da apresentação é do professor Leandro Augusto dos Reis, do Departamento de Música, e Fernando Magri, estudante de pós-graduação em regência. O repertório tem canções como O Cio da Terra, de Chico Buarque, e O Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos. Música